Buenos dias, Brasil! Na verdade, boa noite, Brasil! Bom dia, Japão! Tá começando mais um vlog da Alegritia. Cindy tá aqui, a Ju tá aqui, a galera tá ali na frente. Vocês vão notar que o vlog passado, ele meio que acabou do nada. Porque a vida da gente é assim. Do nada acontece alguma coisa. Do nada, ficou todo mundo com a peteca caidíssima, né? Gente, sério. Depois daquele Skytrap, a peteca caiu forte. Aí a gente voltou pro hotel, metade resolveu não sair mais e dormiu. A outra metade foi pra Shibuya. E aí eu não gravei porque, apesar de eu ter participado da metade que foi, o corpo ficou. E aí nem levei câmera, a gente comeu. Fui no Don, que foi uma loucura. Isso daí eu tô falando antes de ontem, galera. Pena, teve o dia ruim de ontem. O Victor ficou mal. Acho que deu uma crise sinusite nele, sabe? Dor no corpo, mal-estar. Assim, garganta pegando catarro, né, menina verde. E aí ontem ficou o dia inteiro deitado pra ver se recuperava. Ficou mal, ele ficou triste. Eu fiquei com ele, né, Brasil? Porque eu também não tava lá grandes coisas. O meu não era sinusite, mas alguma coisa me pegou, minha amiga. Eles foram fazer passeio em Ginza, não compraram nada. Mas o importante é participar. E aí de tarde, aí o Victor demos um pulinho rápido em Harajuku, só pra comer um crepe. Depois a gente comeu um sushi e também voltamos. E agora hoje, hoje vai. Hoje tem vlog, hoje tem emoção. Vocês vão com a gente. Bora! Tchau! 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 Eu lembrei, lembrei que eu nem mostrei pra vocês nosso quarto do hotel, gente. Vocês chegaram a mostrar? Pô, Brasil, perdoa. Eu preciso mostrar essa cena. Vocês não viram ainda a nossa chupana. Se vocês notarem uma leve levezeira da minha parte aqui do lado de cá, é isso mesmo. Viu, Brasil? Eu tô assim, meio pra lá, meio pra cá. Pela primeira vez me deram um tal de zoupidem aí pra dormir. E parece que eu tô drogada. Deve ser desse jeito. Que eu não bebo, mas eu também não sei dizer. Mas assim, como se eu tivesse aéreo, o corpo não tá sendo controlado. Vou falar porque tomei os zoupidem e vou falar, porque amigo, é pra isso. Tinha uma pessoa lá no nosso quarto que roncava. Eu duvido vocês acertarem. Nada, ficava dormindo. Olha como ela é brasileira. Quando deu duas horas da manhã que o desespero bateu, eu falei, moro, eu não vou conseguir, moro. Que lindo. Ai, que bonito, seu Bernardo. Mor, moro, moro. Que bonitão. Nossa. Grandão, né? É o São Bernardo. Enfim, quando deu duas horas, tanto eu quanto o Vitor tomamos, botamos dois pra dentro, entendeu? Era pra conseguir dormir. Triste, viu, galera? Triste. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. 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 E aí E aí E aí E aí E aí Qual que é a nota? Vai durar? Olha, tem de Natal. Gente, olha isso. Pijaminha pra dormir. Pijaminha pra dormir. E aí 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 Então assim, tudo não tem sujeira no chão. Claro, os lugares mais turísticos tem uma coisa ou outra. E as pessoas são mais educadas. As pessoas são mais estilosas, assim, de... Por exemplo, eu tô com a cabeça no lugar, mas tem gente que usa roupas de passarela estranhíssimas, que a gente não queria, né? Os estilos bem diferentões. Mas tem muita roupa muito parecida com a Coreia, né? Eu tomei o coração. Porém é aquilo, as pessoas são muito mais educadas. Nossa, elas são muito educadas mesmo, né? Sim, os japonês são joias demais, assim. A vantagem é pegar eles no colo e girar. Avistamos uma grande fila, eu falei, o que será? Vou até virar aqui pra vocês verem, porque a fila tá começando de muito longe do Brasil. Ela vem de lá de baixo, e a galera tá toda aqui, porque parece que Ivete Sangalo hoje vai tocar aqui no Chelsea Hotel. É uma história assim. Não é, Cindy? Oi! Vai ter show da Ivete ali hoje, falaram, menina. A galera tá já amontoada, já, esperando porque... Estamos indo a pé até Shinjuku. Quer um cafezinho aqui, ó? Jesus, cafezinho. Cafezinho? Cafezinho, vamos. Jesus Cristo! Uma dor de barriga já vem vindo, a gente tá sentindo. E aí o Vitor deu a ideia de a gente passar pelo banheiro transparente. Não precisa falar essas palavras obscenas no Brasil. Tem muitos banheiros públicos aqui em Tóquio, assim, gente, vários. Você tá andando na rua e tem vários banheiros, todos muito limpos. Eu mostrei um ontem pra galera, no vlog passado, eu não sei, mas tem vários. Inclusive esse que a gente vai, é um que é todo transparente. A galera tá fazendo vários vídeos do TikTok desse banheiro. Eu não vou fazer, mas com certeza vou me sentar nele ali pra, né, pra defecar alguma coisinha. E, de repente, a gente vai numa rua sem saída, Brasil. Tem? Tem? O Sajad é daqueles que tá pregando uma peça, você não acha? Vai todo mundo lá, quando chega lá não tem saída. Oh, não, Sajad. Não deu. Vamos voltar. Vamos virar no próximo beco. É bacana porque nesses lugares a gente consegue ver várias blogueiras fazendo foto, né, Ju? A menina ali tava fazendo uma belíssima foto agora. Que ela pediu pro namorado dela tirar pela enésima vez. Ela não gostou, ela vai pedir outra, eu tenho certeza. Eu vou virar a câmera e eles vão tá fazendo mais uma. Olha lá, olha lá, ó. Vamos repetir mais uma foto. Olha lá, Brasil. Elegância. Vamos falar pra eles falarem alguma coisa pro Brasil? Hey! Say hi to Brasil! Thank you so much! Te bate palma aí, galera. Atendeu a gente. Obrigada! Nossa, a gente não tem valor, né? Nem olharam. Se eu falasse... Say hi to Australia! Duvido que os caras não iam bater essa palma. Galera, é fogo, viu? Eu falo pra vocês, gente. A gente não pode ficar chorando por quem não nos merece. Tá? Estamos passando por ela. A sede da NTK. NHK pros mais íntimos. Espera que eu não tô conseguindo mostrar. Tá ali, ó. Será que tá dando pra vocês lerem? Essa daqui é a maior rede de televisão, vamos colocar assim, aberta aqui do Japão. É daqui, Brasil, que sai uma galera assim, entrando na casa das pessoas cobrando uma taxa. E não é barato. E não é barato. Não importa que você não tem TV em casa. Eles querem cobrar essa taxa. Se tiver celular... Se tiver celular, não, não tem TV, mas tem celular. Mas eu não assisto. Não interessa, você tá devendo. Não interessa, você tá devendo. Aí quando você pensa que se livrou do cara, fechou a porta, você abre a geladeira, tá ali lá dentro. Esperando a taxa, entendeu? Eu não entendia direito isso, mas pelo que eu vi por cima é porque parece que eles têm uma lei lá que dá um direito pra eles cobrarem uma taxa da população pelo uso, né, pelo sinal, você usando ou não. É certo, não. Mas, né, os caras tão cobrando. Aí eu não sei como é que faz, né, Ju? É, então, parece que até a prefeitura agora vai tá querendo já cobrar quando você vai fazer alguma coisa na prefeitura. Eles já querem cadastrar você. Sério? Meio que obrigando mesmo pra não ter como a pessoa não pagar. Gente, assim, é um absurdo, né? E se você não quer ver televisão, eu não quero, eu não gosto, eu tenho ódio, não importa. Nós demos a oportunidade de você poder assistir se você quiser, então você tem que pagar. Nem parece que a gente tá em Shibuya, né? Tem que entender que Shibuya é uma cidade, né? Gente, vocês sabiam disso? Vocês sabiam que, na verdade, cada bairro que você acha que é um bairro é uma cidade? Quando você tá em Akihabara, você tá na cidade de Akihabara. Não sei se Akihabara é, mas é... Tinjuco e Shibuya eu sei que é. Sim, todos são cidades, o que é estranha essa divisão pra gente, né? Mas eu não sei se é por ser uma ilha pequena, não sei qual é que é, mas aqui ainda é Shibuya. Só que não estamos naquele... Naquela muvuca, né? Do burburinho de lojas, olha que lindo, que natureza. Gente, é o seguinte... Falei pro meu amigo... Rafa, mas que bunda essa que você tá aí? Meu amigo, dá até pra apoiar uma garrafa e ele fez o quê? Botou a mão pra trás com orgulho e até arrebitou. Mil e duzentos ovos por mês. Mil e duzentos ovos por mês, né? Ele tem o quê? Ele tem a própria criação de galinha dele. A gente tava na Uniclone... Aí eu entrei por trás dele e eu apertei, apalpei a bunda dele, lembra? E aí o Rafa olhou pra trás um assustado e ele já pensou... E quando você apertou, você falou, caramba, parecia uma pedra. Que além de tudo, é dura, viu galera? Que aqui é muito agachamento. Mais uma vez eu quero enaltecer a qualidade desse asfalto. Ninguém ainda me disse o porquê o asfalto é tão top. Olha, Brasil, certo! Você não vê remendo, sabe? É uma unidade só. Que alegria as criancinhas japonesas, né? Elas não tem noção ainda que elas vão entrar no trabalho sete da manhã e vão sair meia-noite. Pois é. A vida. Tem que aproveitar, galera, porque vocês nasceram num país puxado, viu? Puxado. É algo, inclusive, que a gente tava conversando esses dias. Eu não sei se foi em algum dos vlogs, acredito que não. Mas é uma loucura como você pega o metrô 11 e meia e tá lotado. E lotado de gente que claramente você vê que saiu do trabalho, sabe? Com pasta de trabalho, assim. Sério. Eu só fico pensando. Meninos dorama nessa parte, eles falam a verdade. O cara trabalha demais. Sério. Adentramos aqui no parque Yoyogi. Belíssimo, por sinal. Vou mostrar pra vocês. E ele tá bem cheio. A gente vê, assim, várias pessoas que com certeza são privilegiadas, né? Passeando com seus cachorros, andando de bike. Porque a gente tá no meio da tarde, então... Deve ser uma galera abonada, viu? Tira uma foto sua. Tira uma foto minha? Com licença, Brasil, que eu vou fazer uma belíssima foto. Ali ao fundo vocês avisam minha blogueira. Em busca de um futuro melhor. Tentando fazer uma foto. Fazendo uma amiga fotografá-la. Perdão. E está bombando, gente. Tá muito cheio. Tá muito mais cheio do que a gente tinha visto ali no começo. Tá realmente lotado. Várias famílias, amigos. Fazendo piquenique, né? Olha que piquenique aqui, ó. Vamos mostrar. Pera aí. A galera fazendo piquenique assim, ó. Com taças e tudo. Chique, né? Ah, que demais. O pessoal comendo anigiri. Eu só vi isso daí na TV, Brasil. Que lindo. Hoje, na verdade, é feriado aqui no Japão. É, em Ibirapuera eles fazem churrascão, ué. Não é? A galera tá mais fazendo exercício. Aqui eu vejo que realmente o pessoal se junta pra conversar. E ter bons momentos juntos, assim. Realmente, ó. O pessoal fica ali, sentadinho, na beira do lago, olhando. Você vai encontrar o seu roupa aqui. Uma coisa que eu notei é que ninguém tá com roupa de esporte, sabe? Pra praticar atividades físicas. Tá todo mundo até arrumado, né, amor? Aquela roupa que você vai naquele batizado, minha amiga. O pessoal tá assim. A Ju me disse que apesar de ser feriado, no feriado aqui a galera trabalha normalmente. Então, não sei, né, amor? Deve ser mais estudante, dono de casa, dona de casa. Pessoas ricas, né? Pessoas ricas, né? Pessoas ricas que tiraram sua folga assim. Mas, ó, tá lotado. É que essa câmera, galera, ela grava meio de longe. Então, não vou conseguir mostrar o que eu queria, mas eu quero que vocês reparassem. nas japonesas e nos japoneses. Porque, realmente, eu fiquei besta. Como os doramas, a galera na novela bota só os japoneses mais caídos. Porque tem muita gente linda! Linda! Eu vou tentar deixar a câmera ligada um pouco pra vocês irem dando uma olhada, tá? Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Gente, eu nunca vi tanta gente sentada assim numa grama que não fosse uma rave, gente do céu, sempre assim aqui, não é, não, e o fogo é que você olhar no Brasil, você está acostumado a ver a galera se tiver assim, está de lag, né, o pessoal está arrumado, tem gente de bota, eu estou besta, viu, o Vitor acaba de dizer, inclusive, que se a gente morasse aqui, a gente não viria, a gente é bem sedentário, mas olha, Cindy, por favor, olha aquele casal ali, ela está de salto, vai passar aqui agora a Brasil, ela com blazer vermelha de salto, o cara de sapato social, essa roupa, a gente é no casamento da Matilde, com certeza, o pessoal está aqui no parque, eu estou besta? Não, muita gente, gente, é assim, é grande parte está de salto, olha aquela mãe ali, de salto. Até agora, é um grande momento para a humanidade, é um grande momento, tchau Brasil, porque eu e meu amigo, a gente está entrando aonde? Vou virar, vou virar a câmera, né, o Brasil quer ver o lugar, não quer ver a nossa face, estamos adentrando na Atcosme, Cosme agora fez essa loja gigantesca, eles já tinham lojas aqui, mas eram lojas pequenas, né, para quem não sabe, Cosme é um site onde milhares de pessoas votam duas vezes no ano, os seus produtos de beleza favoritos, aí eles criaram um ranking, né, o ranking da Cosme, inclusive, melhor sérum, tá, é o liposome aqui, da Decor-T, e aqui eles vendem todos os produtos que estão como melhores colocados, mas não também só eles, porque aí várias marquinhas já botaram um stand, né, meu amigo, a gente já fez o quê? Um marketing, né, a galera já está levantando um dinheiro, está bem cheio, né? Olha, eu sei que em segundo lugar de Cleansing Oil é o do Shoe Mura, só que é esse aqui, ó, o Ultimate, eu até queria, meu amigo, se eu chegar nele ali, vou pegar um, você já testou esse Ultimate do Shoe Mura? Já. Você gostou? Eu gosto mais do Port Fin, esse do Rosinha, claro, por pra grava. Ah, ele não é tão fininho? Porque o Ultimate não é tão fininho como o Rosinha não é tão fluido, ai. Não foi isso que a gente comi, não? Era pra você ter falado, eu gosto mais do da The Joy Lab. Ainda chamo de amigo, ainda faz isso. Mas não, depois eu mostro pro Brasil, que elas alugaram esse trecho aqui, nós não vamos conseguir chegar. Mini A, é a pasta de D. Moral B, a gente vai detox todinha, hein? Não é? Tem essa emoção aqui, clareadora, tá em primeiro. Na parte de hidratantes, eu tô querendo, viu? Tô querendo. Ó, a máscara de cílios, essa da Maquilage, levou em segundo lugar. Primeiro lugar é uma da Maybelline, que não está por aqui, não está por aqui. Ó, o terceiro colocado de Cleansing Oil é essa marca aqui, ó, Rafra. Bonita a embalagem, né? Eu gostei do logo deles, bem diferentão. A cor dele também é diferente também, parece meio amarelo. Eu queria saber o preço, olha o que é esse preço aí, deve ser aqui, né? R$2,970, acho que é isso. Ah, esse aí nós vamos ter que levar. Não é pro olho não. É, Hive Serum. É o Jai esse? É. Enquanto eu e meu amigo enchíamos a saca, a gente parou pra refletir que aqui deve ser mais caro. Pois é. Porque o óleo da Fino tá mais caro do que nos donk da vida. Aí a gente pensou, será que abandonamos tudo? Ou será que a gente leva uma coisinha ou outra, hein? Tá tipo uns 50% a mais, tava com 900. Você acha, meu amigo? É. Se a gente for fazer essa conta aí, é real, hein? O que é isso aqui? Aquela é pro beiço. Olha os lápis delineadores da Uzu. São tão maravilhosos. Gente, tem coisa demais, assim, e tá bombando. Tá tipo quando tem promoção na C&A, né, meu amigo? Que a loja fica repleta, tá desse jeitinho, assim. Tá até difícil de olhar as coisas. Mas eu vou conseguir, eu vou conseguir, porque a gente não vai desistir, Brasil. Galera, a dica, hein? A dica é que isso aqui é pega turista. Porque a gente que tá aqui desbravando o Japão há dias, eu já vi por 800 ienes esse Biorei aqui. Não, a gente viu por 600 e pouco lá no aeroporto. Não, a gente viu por 600 e pouco uma vez, mas depois foi difícil. A média tá tipo 880. E aqui tá 1.078. Ou seja, nós já vamos abandonar. Vamos abandonar. Abandonar e falar, galera, galera, corre na mesbla que tá mais em conta. Tá bom, pelo menos aqui a gente já vê o que tem de bacana, né? Gente, mas é grande. Ai, hasta a lift. Ah, Brasil. Essa marca aqui é pesada, viu? É pesada. Essa é uma marca da Fujifilm, viu? Pra quem não sabe, a Fuji. Depois que as câmeras, né, de foto decaíram, porque viu era digital, os caras não estavam nem aí, porque eles vendem aparelhos, aparelhos médicos, eles são fortes de skin care. Galera no Brasil não sabe, mas a hasta a lift é uma marca muito top de skin care. Bem cara também. A gente não somente admira, né? E a gente mentaliza dias melhores. Ó, até mostrar. Fujifilm. Olha que legal. Já a Kodak, menina, que inovou, se foi, né? Kodak foi de arrastar pra cima. Ela chegou, Cindy. Topíssimo, mas pero não é o local. Tá tudo bem mais caro aqui. Graças a Deus somos locais e a gente já tem uma ideia dos preços. Então a gente só tá admirando. E daqui a gente vai pra um bom donk. Cindy acaba de gastar o dinheiro ali comprando um tênis novo. E ele é leve. Esse aqui é bom, minha amiga. Ande bastante. Agora ela tem um pretinho também pra andar. Eu comprei um mais estilosinho, porque eles eram muito feios. Aqui, o pano é mais confortável. Só que como eu precisava usar um também pra fazer estilo, eu comprei nele. E ele tá, ó, uma joia, porque ele é leve. Isso aí. E essa linha aqui da Lancome não tem, né, no ocidente? Isso é Clarifique. Tem só o tônico. Só o tônico? Só o tônico. Vou fazer a foto. Vou dar um exemplo pra vocês. Esse fino aqui, como o Hair Oil, ele ganha, acho que em segundo lugar. Não sei se ele é o segundo ou ele é o primeiro, algo assim. Ele tá por 1.298 ienes aqui. Só que eu já vi ele em várias lojas por 800 e pouco, 900 ienes. Então aqui tá bem mais caro. Ah, olha o primeiro aqui, ó. O Cindy. Esse não é do ranking da Cosme, tá? Mas esse Nine aqui é o ranking de um blog que eu olhei que o cara tava selecionando os 10 melhores olhos capilares. Esse aqui tava em primeiro lugar. Nossa, como é caro, mina. 3 mil. Esse não vai. Gente, é muito difícil sair daqui, né, Rafa? Meu Deus, Brasil, sério. Eu passaria tranquilamente, assim, dois dias aqui. Porque não é só olhar e ver preço. É tipo ler atrás e ficar tentando traduzir pra ver o que é. E você pira nas embalagens. Meu, não tem quem faça embalagens com os asiáticos. Por favor, olha isso aqui. Essa é uma marca do Grupo Cozê. Não, gente, olha isso aqui. Minha as embalagens. A Asi é fogo. Aí a gente chega o quê? A gente chega no Brasil, vai comprar embalagens. E as embalagens é tudo o quê? De produto de limpeza. Olha que lindo. Sério, gente, assim? A gente fica abalado, viu? Tô tão cansada que eu nem tô a fim de olhar nada. Ai, Cindy, quem é você, Cindy? Cara, como eu amo decortê. Nossa, olha essa embalagem nova aqui. Do Benefixerum. Ó, uma curiosidade. Como o cushion é muito famoso na Ásia, só tem na Ásia, inclusive, de marcas, assim, ocidentais, que você não acha. Você não vai achar o cushion deles lá em Paris, apesar da marca ser francesa, mas tem aqui no Japão. Eles fazem especificamente pro público asiático. Olha essa embalagem desse cushion de Lancome. Que churro. Como os asiáticos são muito focados em clareamento, eles que, na verdade, descobrem vários dos novos ingredientes pra clareamento de pele. Muitas marcas também têm linhas específicas de clareamento só pra Ásia, como essa Clarifique aqui de Lancome. Você pode até ter um produto ou outro em outro país, mas você não tem a linha completa, Brasil, somente aqui. Demais, né? No Canadá tem só esse daqui. Qual? Só tem o tônico, né? Tem só esse. Esse aqui, ó, que ganhou como o primeiro, disseram, no ranking da Cosme. Eu queria tanto testar. Quem sabe, se sobrar um dinheiro, ele vai... Deixa o bufim. Olha como eu falo pra vocês. O nosso, o... da The Joy Lab foi exatamente inspirado nesse aqui, só que eu acho melhor ainda exatamente porque ele sai com enxágue. O Power Finish 2, ele é bem fluido, ele ajuda muito a remover cravos, só que ele não emociona muito ali, assim. Claro que o menino Shuemura, né? Quis fazer desse jeito, porque o homem é do poder. Porque olha a quantidade, ele tem... É a marca que tem a maior quantidade de linhas de cleansing oils que existe, né? A Toca foi ele que criou, né? Inventou. Queria ter um de cada só pela cor, sabe, meu amigo. Só pela cor, nem nada não. Olha que lindo que ia falar no banheiro de casa. Não ia. Esse aqui é o lançamento? Esse é o lançamento. Botanic Oil. Olha, é bem fluido esse aqui também, hein? Será que tem... Ai, deve ter um cheirinho... Deve ser de uso esse, hein? Espera que eu vou cheirar, viu, Brasil. Gente, veja, eu quero mostrar pra vocês, vazar o pump é uma coisa de todos os óleos fluidos. Nós estamos testando o pump assim que não paramos mais. Ah, é um cheiro de... É um cheiro, não tem um cheirinho, mas é bem clave, não é pesado. Ai, deixa eu ver que laranja é comigo. Hum, tem, tem, meu amigo. Espera que eu queria até botar. Acabei de espirrar na roupa toda, ela fez isso, Brasil, ela... Ele é fluido, mas ele é menos fluido que o Pore Finish. Nossa, mas ele tem um cheiro cítrico. Nossa, cara, eu queria um perfume disso aqui. Gente do céu, que gostoso. eu amo o cheiro de limão. O medo, na verdade, quando a fragrância é assim, muito cítrica, é ardência nos olhos. Será que ele conseguiu fazer fragrância nos olhos? Era uma coisa que eu precisava testar, hein, pra ver. Aquelas, deixa eu testar agora. Vocês acham que eu não fui atrás de um cheirinho de limão e de laranja, ou se eu fui, mas todos davam algum tipo de ardência nos olhos. Será que menino Shu, eu falo menino, mas é um senhor de idade, né? Conseguiu? Chegamos em Shinjuku e vamos oficialmente começar a entrar nos pequenos becos que temos aqui no Japão. Esse aqui é o Yokosho. A galera fica tudo na luta, ó, pra tirar uma foto. Tá vazio, hein? Olha lá o fotógrafo aqui. Aqui, tem vários restaurantezinhos, assim, que são muito tradicionais. Tá vazio pra tirar uma fotinha. Eu acho que o importante é guardar na memória, né, galera? Mas olha que legal. Você senta no balcão e servem pouquíssimas pessoas. Será que tem limite de quanto tempo pode ficar? Não, então, deixa eu explicar pra vocês. Aqui tem bares, eu não sei, nem se daqui, mas no Golden Gate, eles não aceitam estrangeiros. É, aqui é só... é só pra clientes frequentes. Tá cheio o Brasil. Eu não sei como tá agora, porque agora o Japão tá super turístico, né, tem muito mais turistas do que tinham antigamente. Então pode ser que os restaurantes agora sirvam a galera toda, né, porque eu tô vendo muitos turistas sentados. Olha, ainda tem uns que tem tipo três mesas. Isso aqui, ó. Isso aqui é só um balcãozinho. A galera tá comendo um yakniku ali, que é o churrasquinho e que é o churrasquinho. e que é o churrasquinho. E ainda tem churrasquinho a tá... aapasino- UiI koiai e que é o churrasco a E que é v SHA heating E a é t lamar o Jamais querendo julgar, mas soltou um pouco de talento ali, eu até ia deixar uma moneda Mas aí eu senti que ela ainda tem que trabalhar um pouquinho mais, sabe Brasil? Acho que a minha nossa menina joitinha que tá lá pra ganhar esse dinheirinho, viu? E a Amanda muito mais A engraçada que ela errou, ela começou a rir, né? Pelo menos isso de um mortal joia Chegamos em Kabukcho Essa daqui é uma região onde tem vários bares e vários holsters, né? Nesses bares a galera paga pra conversar e beber com esses holsters aí Que são pessoas belíssimas como esse cara aqui, né? Segundo eles, né Brasil? Pra eles eles são belíssimos Mas essa galera toda que tá nesses outdoors são os holsters dos bares Aí tem premiações pros holsters do mês, quem tá vendendo mais, entendeu? Porque o esquema na verdade é vender bebida Mas é absurdo de caro, assim, nesses lugares Não, sério, muito, 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 muito Tem um dorama japonês maravilhoso Novinho na Netflix, chama Trillion Games E aí... Japão proibido só para maiores Ah, também fala de Kabukcho Mas aí dá pra vocês verem nesse dorama porque ele é jóia Nesse dorama, dois amigos, né? Que estudaram juntos, eles estão lá Na busca de fazer um trilhão de dólares E aí, em um dos desafios Eles estão aqui em Kabukcho E vocês vão assistir Porque aí vocês vão entender direitinho o que eu tô falando É tão legal você ver o dorama e de repente você tá aqui, cara E esse dorama é muito jóia, eu assisto, eu amei Gente, mas é muito diferente, né? Por exemplo, esse clube Science U Aqui tem esse baita outdoor E aí tem dois holsters ali que devem ser os caras Que é o Aqui e o Rendi Aqui rende Aqui rende em dinheiro Aqui rende em dinheiro Aqui tem mulheres Aqui são garotas Deixa eu mostrar pra vocês eles ali Os caras devem vender horrores, hein? Devem ser baitas holsters aqui, hein? Esse é o clube Science U E aí tem várias fotos aqui de vários holsters Temos o Eito, Takumi, Yuto Tem uma Koto Ichijo Hito Aoi E o Ayumu Hajime Você quer, minha amiga? Pagar um dinheiro só pra conversar com eles? Gente, como pode, né? É, você fica tipo conversando E ele fala, você não vai pedir um champanhe pra mim? Aí a mulher fala, traz o champanhe Só que o champanhe custa tipo 20 mil dólares, né? A pessoa paga e faz aquela festa Ele abraça ela Fala que ela é a favorita dele Ela acredita Aí ele começa a ficar meio pra baixo Ela fala, o que eu posso fazer pra você deixar feliz? Ele peça outro champanhe Aí ela pede mais um champanhe E assim, entendeu? É uma loucura Música Mas vem cá Joyce, conta pra mim Tem prostituição nessa região de Kabukisho? Olha, Brasil, quem sabe? Deve ter, né menina? Deve ter, assim, a gente não sabe Mas, quem sabe? Chegamos aqui no Golden Gate em Shinjuku Essa é uma região que é muito famosa e super turística Porque aqui são várias vielinhas Vou virar pra vocês verem melhor Temos fotógrafo ali, é o Morse fazendo foto dos meninos É um conjunto de vielinhas Acho que são quatro, tá? No total E essas vielas Elas estão tradicionalmente do jeito que elas eram Desde as décadas muito passadas ali Desde 1950 E a gente tem mais ou menos 200 estabelecimentos Dentro dessas vielas, tá? Entre bares e restaurantes super tradicionais Olha, pega um casal ali, meninas, se beijando Música Música Encontramos aqui pessoas famosas, artistas e tudo mais Eu sou muito famosa no meu país E o Golden Game Sempre foi muito famoso Porque na década de 50 Era um local onde intelectuais, artistas Se encontravam, né? Pra beber alguma cocita Conversar E hoje virou um local completamente turístico Mas que também ali mantém todo esse espírito Da tradição do que era o Japão antigo Gostou Douglas do Golden Game? Tem muito disso lá no Brasil também Não é? Chama beco Tem vários becos desse lá no Brasil Mas não recebe turista Não recebe turista Não recebe turista como aqui Gente, são restaurantes assim minúsculos Tem 3 lugares no balcão e são super disputados Aqui a gente tem uma Obasan Cansadíssima Ela falou que estava cansada por causa do tênis Ela falou que estava cansada por causa do tênis Ela falou que vou comprar um Skechers Eu vou melhorar Acho que ela só queria Ela só queria Ela só queria Era só um motivo para comprar um tênis Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente, vocês não sabem A coisa está muito mal frequentada Esse Japão Ela é de mentira Vocês estão ouvindo essa voz? É qualquer um entra É Dercy É ela mesmo Minha, agora qualquer um entra no Japão É chegar e apresentar o passaporte Você viu só? Não tem nem que se preocupar É o melhor Quem não tem passaporte entra Isso é para quem vê os stories dele, viu? Se você está sabendo desse rolê O passaporte dele ficou pronto quando? Hoje Olha, saiu no dia, hein? Literalmente, saiu no dia Arrasou, hein? Estava com moral, né? Mentira, me amelhou horrores no consulado Obrigado, consulado Agradece, agradece Gente, nota Todo mundo de camiseta Mas ele botou a casaca Porque ele quis mostrar a elegância da Europa Amigo, eu vou manter Eu vou segurar essa elegância até o fim Segura, meu amigo Calça, camisa de linho Porque eu estava em Mícolos Aí Mícolos Passou em Paris Sobretudo Agora segura Estudante Com mochilinha É o combo, né? Se você ver a pizza que vai formar Embaixo da sovaca Não é? Já tá Eu não vou revelar não Eu vou guardar igual um bom francês faz Exato Guarde sua pizza Exato Alegria Vai começar Tchau, Patrê Olha, a gente passou por um dos maiores desafios dessa viagem Porque deu trabalho o Brasil conseguir sentar aqui para jantar Na verdade, a jantar ainda não chegou Mas... Estamos no restaurante super tradicional De Yakiniko Que é churrasco, né? Japonês Meu, foi muito difícil pedir Depois assim, de muito tempo que a gente levantou e falou que ir embora Porque a gente não estava entendendo nada A moça trouxe esse cardápio em inglês Mas deixa eu mostrar o primeiro aqui, ó A primeira a gente falou que a gente ia sair E ela falou Não 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 Aí depois ela trouxe o mesmo em inglês Não, porque olha que doido, deixa eu mostrar aqui Como ele está inteirinho Em japonês Mas... A gente estava tendo um pouco de dificuldade Mesmo colocando no Google Tradutor Porque o que a gente não estava entendendo Por exemplo, a gente viu esse prato e vi esse número aqui E falava, caramba, isso aqui custa 15 mil ienes Que caro! E aí começou a ficar tudo um grande absurdo de preço Mas depois de muita luta A gente descobriu que isso aqui são códigos Não é o preço, galera E aí a gente pediu um monte de coisa E se isso aqui não for o preço Lascou, viu? A gente tentou em vários lugares Estavam todos, assim, super cheios Por ser feriado hoje e também pelos restaurantes serem muito pequenos Mas aqui é tão bonitinho, olha Olha, a gente vai fazer na hora a nossa carninha Ela trouxe aqui Nosso amigo está em reunião Olha como ele é executivo O Brasil fazendo reunião Ele me bebe, ele vloga Pode ser que estava escrito embaixo Nas letras viúdas que acompanhava Minha? Acompanha bem Minha? Minha Minha Ai, Deus É demais, né? Essas lives Que negócio maravilhoso Gente do céu Delicioso Todos os outros lugares Que a gente tentou entrar Deram errado Porque a gente tinha que parar aqui Meu Deus Gente, que negócio gostoso A salada O tempero da salada está incrível O gohan está incrível A carne está incrível Esse molhinho aqui, ó Meu sonho saber fazer Nossa Eu estou triste que a Cindy não está comendo É que nem a Ju A Cindy estava cansada E ela quis ficar dormindo E a Ju também voltou para o hotel Porque ela estava meio doentinha Mas a gente está comendo por elas, hein? Hummm Olha, eu quero recomendar com muita força Chama... É mesmo, eles não deixam dividir a conta aqui Tipo, é uma contona Chama Gyukaku Gyukaku E tem em vários lugares A gente comeu em 6 pessoas Muito carne, galera E deu 13.900 ienes Quanto que dá 13.900 ienes? Bota na tela aí, Marcelo, obrigado Nossa, amor Valeu demais 90 dólares 6 pessoas Olha... Joia Eu comi porque eu como pouco, assim Eles poderiam ter pedido mais carnes Mas tem ainda aquele esquema de 3.900 ienes por pessoa E a pessoa pode comer tudo que ela aguentar Por 90 minutos, não era? Era 90 minutos, Douglas? Hã? 90 minutos e a pessoa pode comer tudo que quer ou não? Não, isso daí era só no outro tipo Ah, ok, ok A gente pediu a la carte Não, mas tem esse esquema de 90 minutos por quase 4.000 4.000 Era 4.000 para comer 1.5ª Oh, vale a pena, hein, Brasil Agora, como sempre, o Estevan sumiu Na hora de pagar ele foi ao banheiro Pode falar que já pagou, né? Nunca mais ele retornou Gente, alguém pagou o meu? Não, você está devendo Você tem que lavar prato lá Vai lá Vai lá lavar prato lá Quanto que é para cada um? Dois? Três Dois 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 Mais um dia Gente, esse foi nosso quarto que eu esqueci de mostrar Um quarto Um quarto Pequeno Pero Pero Shoya Mas está o calor, viu? O ar condicionado aqui não regula e ele... Está muito quente, sério Estamos sofrendo, mas... Alegre Você está preparada para a Kyoto Você está preparada para a Kyoto? Estou Está preparada para a Kyoto? Vocês estão preparados para a Kyoto? tá com pressa né porque falou que a galera tá enrolando o Brasil Bora lá Bora lá eu tô carregando essa Valenciaga essa Valenciaga aqui ó do Estevam que as coisas dele não estão cabendo a base nem comprou nada eu te emprestei isso aqui porque você me pediu só tem coisa sua só tem o Joice Kitamura é uma pessoa que anda na mala com a sacola da Edina é uma pessoa preparada é uma pessoa pronta né estamos do lado certo né come as malha atrás aham ah vocês pegaram ali também boa viagem bom apetite é hora do rango do café da manhã da Joyce que a Joyce não toma café da manhã e são eu sou muito amiga eu senti um café da manhã para o Estevam para ele ter experiência de morrer o Estevam deu prejuízo viu e para mim nem vale a pena para o Pocopo comprar esse vento aqui por mil e pouquinho a intenção era comprar um outro vento eu tentei um vento aqui que você puxa um fuzinho e ele esquenta sua dinheiro só que dava 3.000 reais e era o preço do Wal e o que é nítido e aqui nem conta vocês podem ver essa experiência com a galera do canal dos caçadores eu acho que o pessoal eles investiram eles compraram mas eu quis economizar may I have your attention please in the compartment of the reserved seat car the space at the back is an oversized package area the package corner next to wash basin is an oversized package compartment these are only available to passengers who have made a reservation passengers who have not made a reservation will not be able to use it please use the overhead rack please be careful when you put your package on the overhead rack as it may fall itadakimasu e aí tá gostoso tem tem na sacolinha cadê a sacola cadê a sacola depois de longas horas chegamos Kyoto olha que maravilha que a estação é igualzinha por aqui ainda parece que estamos em Tóquio agora é um momento triste porque os amigos vão se separar porque cada um tá num hotel gente eu acho que eu não falei no vlog que hoje é aniversário da Ju a gente vai comemorar hoje a gente vai comprar bolo a gente vai no yakniku que só um cara o que só faltou brigadeiro aqui ó se tivesse uma maria bonita brigadeiros aqui fernando inclusive tá vindo aí dirigindo lá de Nagoya guerreiro né meu amigo é o amor pela esposa ele vem dirigindo o brasil pra comemorar né meu amigo os amigos também haha pois hoje a gente vai comemorar ânimo viu brasil galera caída ali ó tô sentindo uma queda de peteca bora subir a peteca nós estamos em hotéis diferentes porque na verdade a galera foi fechando o hotel depois né primeiro eu e o Victor fechamos e aí já não tinha mais vaga no nosso aí assim de o Douglas tiveram que fechar outro aí o Rafa e o Sajardi também fecharam outro aí o Estevam fechou outro porque sabe como é a organização né Brasil de amigos é que a gente deu sorte no primeiro hotel já ainda terem vagas né mas o de que outro já tava cheio aí tá bom a gente se ama mesmo assim a gente se encontra sempre num bate horário e saímos Música 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 Olha, a gente tá, tamo numa elegância Brasil, porque a gente tá num hotel que fica bem do lado da estação aqui central de Kyoto E esse é o Mitsui, é Mitsui ou Mitsui que fala? Mitsui E a Ju falou que é chique, Ju falou que é chique Quanto é que foi? A diária, você lembra? Não vai lembrar, mas já já eu vou cobrar isso Deixa eu lembrar A diária do hotel de Tóquio, que eu não falei pra vocês, foi 900 reais o dia, que pesado, né? Tá caro, né? Tá caro viver E lá não dava nem pra controlar o ar condicionado Era sempre um calor lascado Aqui é o mesmo valor? Olha aí, ó, a gente tá pagando o mesmo valor pra ficar na elegância aqui em Kyoto Calma que a gente não tem um corte, hein? Só tô me baseando pelo lado de fora, né? Pera, a gente não pode ser assim apressado Mas esse hotel é do grupo Mitsui, Mitsui Marini Tem seguradora lá no Brasília Lá na Tóquio Marini? Ah, mas é da Mitsui, é do grupo Aqui, ó, Mitsui alguma coisa Olha eu fazer minha live daqui, hein, Ju Minha live daqui de lançamento Pode ir, pode ir, deu? Gostei 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 Nossa caminha A janela é uma mentira, não é? Mas o importante é a intenção Só isso aqui Mas o importante é o que, né, minha amiga? É acreditar O importante é acreditar, galera Olha, tem até um ochiá aqui Temos um banheiro de avião Como em todos Ai, não Aqui também é avião Tudo é de plástico Mas esse aqui já achei, né? Pelo menos revestiram com um pseudo azulejo Pra já dar uma pequena refrescância Lá vamos nós Comemorar o aniversário da minha amiga Olha, nosso hotel é aqui do ladinho Da Kyoto Tower Infelizmente o Morse não está nos acompanhando agora Porque ele está afadigado Não está afadigado Na verdade, cara, está com a sinusite dele novamente Fortíssimo assim, tá? Até fechou a garganta Não, e está todo mundo ruim, gente Eu estou até com medo Porque até agora só eu, Douglas e a Cindy com saúde aqui O Sajad e o Rafa também estão ruim Mas eles não caíram de vez igual o Vitor, né? O Vitor tomou antibiótico, tomou anti-inflamatório Por isso que eu falo, galera É sempre bom você levar tudo de remédio que você puder Ainda mais quando você viaja Que você não vai ter acesso às vezes a um antibiótico, né? A não ser que você vá para o hospital Mas enfim, ele está lá descansando Comprei um maczinho pra ele Desbravei essa Kyoto aqui, cara Andei, minha amiga, sozinha Atravesei a estação fila do outro lado Comprei um mac pra ele Porque pelo menos o mac é garantido Que não ia passar mal A comida que eu falei Não, isso aqui não vai passar mal não Vou comprar um macfish que ele vai ficar joia E aí ele está lá descansando Tomou o remédio E nós vamos comer A galera está aqui Falta só quem? Quem que falta? Eu duvido que vocês vão adivinhar quem falta Claro que é o Estevan, né Brasil? Estevan está vindo ajoelhado aí Qualquer momento ele chega Ele está trazendo a bala Ele está Estou falando com a minha amiga Sim, de uma pesquisa pra gente fazer daqui a pouco Porque uma coisa que ela estava falando E eu não tinha reparado, é verdade Como o Japão é muito mais cheio que a Coreia, né minha amiga? Nossa, três vezes mais Gente, mas assim É estrombado de gente Até falei Douglas Como a nossa raça é pouco mosa, Brasil E aí a gente não sabe se é porque O espaço do Japão é menor Ou se realmente a população é maior Quando a gente sentar Tem muita gente e pouco espaço Quando a gente sentar eu vou fazer essa pesquisa Hoje na madrugada E já compartilha com vocês Hoje na madrugada Essa é a pesquisa, Brasil De hoje Aqui na estação de Kyoto Tem um shopping Que inclusive tem tudo, viu? É aqui que nós vamos deixar as monedas, viu meu amigo? Deixa eu passar por cima na hora Só as marcas de luxo A Ju escolheu o restaurante Tadinha A Ju também é aniversariante Que também está meio ruim ali Com o nariz escorrendo Gente, esse cafucho aqui Olha uma palhaçada, né? Olha a family da Ju Olha o pai da Ju Gente, eu já cheguei gravando Eu nem perguntei se pode, amiga Porque eu estou muito acostumada De ser brasileira Olha o irmão da Ju ali É a mamãe da Ju Vamos todos Olha, a gente está em um lugar muito chique Gente, vamos trocar de roupa lá no Brasil Olha a roupa que elas chegaram, minha amiga Que isso Nossa, está muito quente, né? Uma falta de sorte, nossa Não é? Está quente também Ah, só agora que é mais de noite Mas está bem quente Bom A gente pode falar que a gente veio acompanhado Desse jogador de futebol muito famoso Very famous in your country Ele é o jogador de futebol famoso Olha a Ju A Ju trouxe a gente para jantar no Fasano de Kyoto Cara, a vista ali para a Kyoto Tower A melhor parte é que a gente não viu nem a faixa de preço Mas a gente já está sentando aqui com alegria, né, meu amigo? Estamos acreditando Estamos acreditando Sacanagem, né, meu amigo? Os caras deixaram nossa mecha de poteiro lá na cozinha Gente, não é possível que o purê é só isso Gente, eu vou botar meu dedo aqui para vocês conseguirem comparar E eu tenho um monte de criança, viu? Pois é, Brasil Essa aqui nós estamos investindo Vamos ver Não é? Uma era só gordura Olha, Brasil Eu e meu amigo Rafa, a gente está se sentindo enganado aqui no Japão A gente está balando A gente comeu nosso prato assim, ó Em dois minutos, a gente quebrou um recorde, eu acho Não fala Você nunca desculpa Gente, olha, sério Eu sou uma pessoa que, apesar de parecer que eu como muito Eu como muito pouco Eu nunca consigo terminar meu prato E além de terminar, eu pedi um pedaço da pizza da Cindy É uma coisa que nunca aconteceu na minha vida Nunca Normalmente eu que perco Não é, Brasil E cada vez que eu penso que o valor disso aqui era o All You Can Eat de ontem Aí é que a gente fica abalado, né? Não, peraí O Rafa, ele comeu dele Depois ele falou, não, eu vou comer o resto do pão para encher Aí não satisfeito, ele pegou duas fatias da pizza do Sajad Aí ele até comeu o wasabi Comeu o wasabi, ainda porque ele falou Nossa, eu vou botar até para dentro esse wasabi Porque aí vai encher Não, o doido é que, gente, a comida chegou agora E o Estevani chegou E todo mundo já comeu Mas é porque realmente a gente jantou em cinco minutos, galera E aí a Zanina E aí a Zanina E aí a Zanina E a Zanina falou Eu te compro o Mac? Eu falei que eu pago o Mac lá depois, meu amigo É isso aí, gente Eu vou pegar uma fatia dele Olha, a sorte é que eu tenho imagens aqui para provar o tamanho do prato Não era? Não era o Brasil Põe uma carne ali, mais da metade era gordura Quanto que foi o nosso R$3.500? Eu não quero nem fazer essa conta Marcelo, bota na tela aí Alegria Duvido que vocês vão adivinhar Quem chegou depois que todo mundo já acabou de comer É claro que é ele, Brasil É charminho, né, meninas? Gente, não é? Ele faz o charme deles É assim que ele conquistou o Brasil A cidade muda, o país muda Mas ele continua o mesmo, hein? Alegria Um brinde à pontualidade E o Estevani atrasou muito hoje Foi uma hora só Foi mesmo, você atrasou super pouco Foi de duas a três, hein, galera Não, foi super pouco Ele só chegou e todo mundo já acabou de comer Porque era uma moeda no prato de cada um Mas é só isso, meu amigo Eu vi imagens, eu compadeço Não é? Dá dor A sorte foi a minha que deu logo uma pizza Alguém quer pizza, por sinal, gente? Não, muito bem Eu tô cheia Eu não tô aguentando mais Obrigada A batata pesou Ai, pesou Aquele purê, nossa, tinha muito O purê já caiu estranho O Rafa tava quase pensando se ele come os pedaços de limão aqui Eu já vi ele olhando várias vezes pro limão O wasabi já foi Ele comeu o wasabi e ele nem come Você tá vendo? O que eu fiz? Ok, eu acho que tá chegando aqui São mais indicado Muito obrigado Agora eu vi o sol Tóquio 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 O que é isso?